E está olhando para o chão, não é? Não tem um atrás? Não tem um aqui? Vamos aliviar, não, é muita coisa, muita coisa, vamos andar de cima, olha aqui, olha ali em cima, agora na semana vocês fazem o resto. E aí, depois que meu avô parou, meu avô tinha um hábito, quando ele ia andar para algum lugar com a cadeira dele, ele não carregava a cadeira, meu avô tinha um hábito, ele fazia assim, vou mostrar, ele pegou uma cadeira, arrastou até embaixo da chácara para ficar sozinho lá uma hora, ele ficou fumando o cigarro dele, ministro, nervoso, e fez assim, e foi até embaixo da chácara, olha, assim. Ele não carregava, ele não fazia assim, aí ficou lá embaixo, aí meu tio contando, Sérgio, esperamos duas horas, eu só vinha aqui, olhava o teu avô, o avô, o avô fumando lá embaixo, ficamos quietos, eu e teu pai morrendo de medo, aí ele falou assim, passou duas horas, o avô começou a vir, andando, subindo, puxando a cadeira, ele falou, eu estava parado ali, mostra ali, Rafa, ali, exatamente aqui, aqui no chão, mostra o chão, isso, aí, eu estou parado aqui, perto da casa, exatamente aqui, isso, aí ele falou assim, conforme o teu avô estava subindo, ele chegava 10 metros perto de mim, eu estava me afastando de costa, olha a cena, dá para ver aqui a cena, falou, eu dando um passo de costa, portão estava aberto, qualquer coisa eu ia sair correndo para a rua, se ele viesse para cima de mim para me bater, meu tio está contando com detalhe, eu estou me afastando, se eu vou estar chegando, eu estou chegando na rua já, qualquer coisa eu saio correndo, aí ele falou, aí, ele falou, aí, o meu pai, o avô dele, o meu avô, parou aqui perto, ficou quieto, perguntou assim, só para o meu tio, aí meu pai apareceu, perguntou assim, que loucura é essa? Aquele jeito do meu avô, aí o meu tio, aí meu pai veio, chegou perto, falou, pai, meu tio, né, é que o senhor não sabe, o Sarkis marcou o noivado, que o senhor foi para a Argentina, a gente já estava combinando, quando o senhor voltasse da Argentina dia 25 de setembro, a casa ia estar pronta, que o noivado, o Sarkis está marcando, e eu estou marcando o noivado, do Sarkis, com a Maria de Chequenhã, dia 2 de outubro, só que o senhor chegou no Brasil 40 dias antes da casa ficar pronta, e nós tínhamos fazer uma surpresa para o senhor, para, por causa do noivado do Sarkis, aqui é um lugar que o senhor gosta tanto, nós crescemos aqui, aqui é muito marcado para a família, meu tio falou, meu tio me falou isso na cama, então, ele falou, Sérgio, grava bem que eu estou te contando, aí o babá ficou quieto, ele abaixou a cabeça, entrou na casa, meu tio falou, entrou embaixo do porão, entrou por baixo, olhou, olhou as paredes dessa grossura, baita de uma obra, ele falou, aqui tinha 18, 20 pessoas trabalhando, porque meu avô conhecia de obra, ele conhecia bem de obra, ele olhou, olhou, subiu na casa, estava todo mundo tijolando, piso, contrapiso, estava tudo cru, subiu, olhou, olhou a sala, o terraço estava pronto, olhou, olhou, sentou na cadeira, disse, fomos outro cigarro lá em cima da cozinha, com a cadeira, meu pai e meu tio sentaram lá, meu avô ficou quieto, ficou assim, aí ele acalmou, aí, nesse dia, nesse dia, meu avô falou assim, então, eu vou com vocês para São Paulo, amanhã, eu vou pegar minha arma que está em casa guardada, meu avô andava armado, como todos andavam, eu vou ficar na chácara um mês, até acabar a casa com os pedreiros, trouxeram um colchão velho, um colchão no carro, meu avô trouxe a arma dele, no quarto que é dele, que não tinha janela nada, ele pôs o colchão no chão, trouxe o travesseiro e o cobertor, ele dormiu aqui 35, 40 dias para acabar a casa, junto com os pedreiros, fazendo a massa, tal, fazendo, aí fizeram a escadaria da frente, começaram a pôr as janelas, começaram a pôr as portas, meu avô ficou aqui 35, 40 dias para acabar a casa, aí a casa ficou pronta a fim de setembro, quando foi um noivado muito bonito aqui do meu pai e da minha mãe, que tem foto lá na cozinha, que o noivado foi ali na grama, ali, ali, bem, desceram a escadaria ali, a foto está lá, cortaram o bolo, aí mesmo, rapaz, aí mesmo, lado esquerdo, põe teu dedo lá do lado esquerdo, isso, depois do carro, isso, aí era uma grama, hoje tem telhado, mas não tinha, o bolo foi cortado aí, o evento foi aqui, meu tio falou que aqui no noivado do meu pai tinha 280 pessoas, da colônia armênia, quando inaugurou a casa, imagina uma casa dessa, que já é linda hoje, imagina 73 anos atrás, então, tem história, por isso que, e isso aqui está impregnado em mim, está impregnado, não adianta, é coisa minha, por isso que eu estou deixando, arrumando aqui, vou deixar isso um brinco até dezembro, é coisa minha, o que eu estou fazendo é do meu jeito, do meu gosto, estou pedindo nada para ninguém, não estou incomodando irmão, primo, nada, despesa toda é minha, estou fazendo com calma, tudo controlado.